Chama na pressão, cê é mais uma composição, amante cantor DJ Léo Olha a pegada diferente, e agora vocês vão ver a diferença Derrubar o boi na faixa e a mulher na cama, viu? Chama na pressão, cê é um menino da cabeça boa, papai Boi, eu derrubo na faixa, mulher na cama, novinha, tu é safada, chega e fala que me ama Boi, eu derrubo na faixa, mulher na cama, novinha, tu é safada, chega e fala que me ama Eu vou falar pra vocês como é meu movimento, derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Os caras olham pra mim e falam que eu não sou bacana, mas as meninas me adoram, sei que elas me amam Derrubando o boi na faixa pra subir o poeirão, deixando a mulher na cama pra conquistar o coração Nesse movimento eu tô fazendo bem diferente, derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Derrubando o boi na faixa pra subir o poeirão, deixando a mulher na cama pra conquistar o coração Nesse movimento eu tô fazendo bem diferente, derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Boi, eu derrubo na faixa, mulher na cama, novinha, tu é safada, chega e fala que me ama Boi, eu derrubo na faixa Mulher na cama, novinha, tu é safada Chega e fala que me ama O Alain pro Lava Jato, pro Galega, em Sítio Boa Vista É o melhor da região Chama na pressão, isso é compor o seu irmão do cantor DJ Léo E DJ Léo gravando tudo ao vivo Isso é o cantor abençoado por Deus Joga pra cima que é sucesso Chama! Boi, eu derrubo na faixa Mulher na cama, novinha, tu é safada Chega e fala que me ama Boi, eu derrubo na faixa Mulher na cama, novinha, tu é safada Chega e fala que me ama Eu vou falar pra vocês como é meu movimento Derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Os caras olham pra mim e falam que eu não sou bacana Mas as meninas me adoram, sei que elas me amam Derrubando o boi na faixa pra subir o poeirão E cantar mulher na cama pra conquistar o coração Nesse movimento eu tô fazendo bem diferente Derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Derrubando o boi pra subir o poeirão E cantar mulher na cama pra conquistar o coração Nesse movimento eu tô fazendo bem diferente Derrubando o boi na faixa e a mina no pensamento Boi, eu derrubo na faixa Mulher na cama, novinha, tu é safada Chega e fala que me ama Boi, eu derrubo na faixa Mulher na cama, novinha, tu é safada Chega e fala que me ama Chama na pressão O alô, meu parceiro Rafael PJL Meu parceiro é Eduardo, meu parceiro é Deus, divulgações Meu padrão não divulgações, o Moroni e o Rachão Olha a pegada diferente, hein Bora, meu parceiro, vamos, vai piscina e Damião Paraíba Chama na bota, papai Vai, chama, chama Vai, chama, chama, chama